A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo povo tão amado, cinto mil pescadores Pelo povo tão amado Cinto mil pescadores Pelo povo tão amado Vou amar, buscar o peixe Para sustentar os seus filhos Vou amar, buscar o peixe Para sustentar os seus filhos Que os guiei em salvação O Senhor de Matosinhos Que os guiei em salvação O Senhor de Matosinhos De manhã cedo as paixões Vou amar, buscar os corações De manhã cedo as paixões Vou amar, buscar os corações Não vi chegadas traileiras Como os seus lindos perdoem Não vi chegadas traileiras Como os seus lindos perdoem Minha cidade é assim Nunca vi outro igual Minha cidade é assim Nunca vi outro igual Matosinhos é um jardim A norte do Portugal Matosinhos é um jardim A norte do Portugal